E aí galera, beleza? Galera, passando hoje aqui pra deixar um vídeo pra vocês, eu queria falar um pouco sobre a... Pra quem me acompanha faz algum tempo, eu tenho um projeto que ainda está em fase de ICO, quem não sabe o que é ICO, é Initial Coin Offer, é a oferta inicial de um projeto E a gente, uma comunidade, acabou comprando a Acra Network, a Acra Network, pessoal, ela se propõe a ser um oráculo, tipo uma Sheilink da vida E de forma um pouco mais interessante, um pouco mais eficiente, um pouco mais, vamos dizer assim Um pouco mais... Como que eu vou usar a palavra correta aqui? Um pouco mais descentralizada, né? Porque apesar da Sheilink ser uma altcoin de oráculo e tal, mas ela é um pouco centralizada E a grande maioria dos projetos usam a Sheilink para extrair informação do mundo externo pra dentro da blockchain E não é diferente a Acra Então assim, existem muitas dúvidas Existem muitas dúvidas sobre o que está acontecendo Sobre a... Sobre a Acra Network O que significa? Significa que... Significa que a Acra, sim, pode se tornar uma Sheilink Fizeram muito pra mim essa pergunta Eu acredito que... É como... História de um grande jogador de futebol Eu acredito que cada um tem a sua história Eu acho, eu acredito muito Que a... Que a Acra também vai construir a sua história Se vai ser melhor ou não, só o tempo dirá Mas é um projeto muito promissor, tá, pessoal? E eu acredito muito Que lá em 2024, 2025 Esse projeto pode dar o que falar Porque... É... Existe a possibilidade dela É... Se equiparar... A Sheilink Que é utilizada É... Por grande maioria das altcoins E como existem já altcoins Existirão outras altcoins No qual... Né... Vão se despontar E que talvez também pode usar Não a Sheilink De repente pode usar A... A Acra Como... Oráculo Então... É... Pode acontecer Eu... Pelo sim, pelo não Eu comprei Eu investi Na fase de Ico E vou aguardar aí Pra ver o que vai dar É... Pra aqueles que estão esperando Algo no curto prazo É... Não tenham muita expectativa Né... Porque... A gente só é frustrado Quando a gente tem uma expectativa Muito grande Então... Não tenham muita expectativa É... No curto prazo Com a Acra Não fiquem comparando Né... A Acra com a Sheilink Por quê? Porque a Acra Ela vai surgir Num Bear Market E o que que isso significa? É um... É um... 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 Nível Né... Uma... Uma outra situação Em... Né... No qual nós vamos se deparar Com o mercado Onde Tá tendo pouco investimento O mercado pulverizou Né... Os seus investimentos E... É... Saiu muita grana Do mercado de criptomoedas Então... É... São cenários Muito diferentes Tá ok? Então... Beleza galera? Então esse vídeo foi só pra... Pra responder Algumas questões E algumas dúvidas Em relação a... A Acra Network E... No próximo vídeo Né... Eu vou... Mostrar pra vocês Como vocês vão clamar Né... A Acra de vocês E é isso Beleza? Valeu galera Um abraço E até o próximo vídeo Fui Tchau